Música As andorinhas voltaram E eu também voltei Usando o pé que eu queria E o dia que me enverteu Nós somos andorinhas que vão me querer A procura de amor Às vezes volta cansada, feita machucada Mas volta o traitar só batendo suas asas Com grande dor E o pedaço é salta porra Igual a atorinha E o bate sonhando Mas foi com o tremão Nem sem felicidade Porque na verdade Vou lá a dorinha Voando sozinha Não vai ser As andorinhas voltaram E eu também voltei Usando o pé que eu me enlou E o dia que me deixei Nós somos andorinhas que vão E que vem a procura de amor Às vezes volta Que sozinha Não vai ser Não vai ser Não vai ser Uma salva de pausa Com nosso amigo aqui, gente! Valeu, valeu, valeu! No próximo evento, no próximo evento Você faz o show, acabou! Pronto! Tá decidido! Valeu, galera! Beijo no coração! Obrigado! Tô! Que isso, hein!